Você sabia que dá pra fazer uma massa de bolo sem fermento e sem leite? E olha que não é nem massa de pão de ló, é bolo mesmo! Eu vou te ensinar a fazer duas massas, branca e de chocolate. Gostou? Então, bora pra receita, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, vem aqui embaixo, clica no botão inscreva-se, acione o sininho de notificação para você saber de tudo o que acontece aqui, em primeira mão. E outra coisa, gente, ó, compartilha esse vídeo em suas redes sociais, nós temos pra mais de mil vídeos gratuitos aqui nesse canal. Então, vale a pena se inscrever. Agora sim, partiu receita! Pra começar, você vai precisar de 250 gramas de margarina, pode ser também ser manteiga, 250 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de farinha de trigo da sua preferência e não é farinha de trigo com fermento. Não vai fermento nessa receita, hein? 4 ovos. Vamos então pra batedeira? Muito bem, aqui na batedeira eu vou adicionar a margarina ou pode ser a manteiga, as 250 gramas, tá na temperatura ambiente, tá, pessoal? E as 250 gramas do açúcar, açúcar refinado, marca da sua preferência. Com esse batedor eu vou bater por cerca de uns 5 minutos, velocidade alta, até virar um creme bem clarinho. Muito bem, eu bati por cerca, gente, de uns 2 minutos, pode ser de 2 a 5 minutos, velocidade máxima, ficou um creme bem clarinho, tá, e volumoso. Agora chegou a hora de adicionar os ovos, um a um, com a batedeira ainda ligada. Música 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 Momento, é importante você deixar bater pelo menos aqui, ó, uns 10 minutos, pra ficar bem cremoso, sabe por quê? Porque agora chegou a hora de adicionar o trigo, e quando se adiciona a farinha de trigo, não é pra bater muito a massa, é somente pra misturar. Eu vou misturar aqui com o próprio batedor, e vou depois dar uma leve batida, tipo, 2 minutinhos. E aí tá prontinho pra colocar no forno, o meu forno já tá pré-aquecido, em 180 graus, viu, 180 graus, 10 minutos antes. E essa massa aqui vai pra uma forma 20 por 30 retangular, se fosse redonda, podia ser no aro 20. Música Pronto, como eu falei, é só pra misturar, porque eu não quero ativar o glúten do trigo. Bom, agora é só mexer bem com uma espátula, e olha como é que ficou a massa, gente, ó. Uma massa super bacana, se você quiser, pode colocar aqui algumas gotinhas de essência de baunilha, tá? Ou fazer ela só mesmo amanteigada. E não precisa de leite, e nem... Aqui, como você pode ver, ó, eu tenho uma forma retangular, 20 por 30. Coloquei manteiga no fundo, passei margarina ou manteiga, e aqui eu vou cobrir, ó, com papel manteiga. Se você não tiver o papel manteiga, não tem problema, gente. Pode ser somente a farinha de trigo, ó. Só cobrir o fundo. Tem um pouquinho de lateral coberta com papel manteiga, mas se não tivesse, não teria problema nenhum. O importante mesmo é cobrir todo o fundo com papel manteiga, tá? Papel manteiga, ou então pode ser também um papel toalha, fica bem legal. Pronto, ó. Agora chegou a hora de despejar toda a massa nessa forma. Ela vai ficar no forno por cerca de uns 25, 30 minutos. Isso vai depender muito de forno pra forno, tá? 30 minutos é o ideal. 180 graus. Bom, já já eu vou fazer, vou preparar a massa de chocolate, também que fica super bacana. Gente, só vai alterar aqui nessa receita 100 gramas de chocolate. Eu vou usar um chocolate 32% cacau, na verdade, tá? 100 gramas e, ó, vai ficar uma massa gostosa também. E sem leite. E sem fermento. Pronto, agora é só levar ao forno. Garoto genial, de barbie de bigode, pra ser original, faz tudo quanto pode. Na praia ele anda quase nu. Cinema só se for. Muito bem, enquanto a nossa massa branca está no forno, gente, vamos preparar a massa de chocolate e a mesma coisa. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate em pó, 32% cacau, viu? 4 ovos, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 250 gramas de açúcar refinado e 250 gramas de margarina ou manteiga. E o modo do preparo é o mesmo. E você pode, sim, ficar despreocupado, tá, pessoal? Porque a massa, ela fica fofinha, com a quantidade que tem aí de margarina ou manteiga, vai deixar a massa fofa. Porém, ela é uma massa muito boa pra você fazer bolos estruturados, principalmente feitos com pasta americana ou glacê mármore. Ó, eu tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Então, vamos ao preparo da massa de chocolate, que é o mesmo preparo da massa branca, como eu falei. Você pode até mesmo adicionar na massa branca algumas gotinhas de essência de baunilha. Vambora? Partiu o preparo, então. Massa de chocolate. Sem fermento. Sem leite. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto